Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O amigo oculto de The Boys com o I7, parte 2 Lá do Voicemakers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações Esse daqui é o primeiro vídeo deste ano de 2023 Eu desejo tudo de bom pra vocês, sério mesmo, de coração, gente Eu espero que vocês tenham passado aí uma bovidada de ano com a família de vocês, assim como eu passei com a minha Só pra acompanhar aqui, porque esse vídeo eu tô devendo pra vocês, vocês me pediram E eu não tive realmente tempo pra ver esse e muitos outros vídeos que eu ainda vou ver Tem até um vídeo também do Lucas no Utilismo, com aquela retrospectiva que ele faz, que é bem legal É, do Vício Nerd, tem outros vídeos aí bacana que eu ainda vou trazer pra vocês Mas bora acompanhar esse daqui comigo naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho se você for novo ou nova no canal Sejam bem-vindos Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está lá, pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações E aproveita, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pra o que interessa direto, para o react, é claro, depois da vinheta Valeu! Vamos ver, vamos ver como é que ficou essa segunda parte, né? Vamos lá Opa! É, tô ligado, nos teus tempos, tu dava e escondia, né? Não era macho pra admitir, né? Não faço ideia do que você tá falando É, pô, tu e o teu amiguinho, o tal do pólvora, né? Tu vira um cano aberto e ele soca uma pólvora dentro Você inventou isso! Ele tá inventando isso, gente! Eu não dou o c... Ah! Eu não dou o c... Mano! Enfim, agora eu vou falar pra quem vou dar meu presente... Ah, não! Eu não dou! Eu vou falar pra quem eu... Quem eu... Pra quem... Quem é o meu presente? Você não quis dizer de quem é seu... Exatamente o que eu disse, filho! E vê se não envergonha o papai não, tá? Que não, eu te dou um tá para a cara! Não me obriga a ser abusivo! Tô fazendo o meu melhor aqui! Faz o teu aí, pô! A pessoa que eu tirei... Ah... Não é uma mulher! Ainda bem, né? Porque eu não gosto de comprar louça suja pra presentear! Ai, que escravo! Meu... Ô, silêncio aí que o homem tá falando! Ó, você tem que seguir naquilo ali, ó! É seco de mulher! Ele é perfeito! Caladinho! Essas chinesas são umas safadas! Ela é japonesa, seu idiota! Japonesa! Você acabou de inventar essa palavra! Mas, gente... O que ela disse? Vai se fuder! Enfim, outros tempos, né? O amigo oculto que eu tirei é bem diferente de mim! Ah, mano... Ah, mano... Eu sinto que esse cara não gosta muito de mim! Ah... Eu gosto dele! Ele alega que eu matei uma família dele! Mas eu não sei qual das famílias foi! Se isso foi a família branca ou... Já chega, seu merda! Eu sei que você me tirou! Vai, me passa logo esse presente antes que eu te quero! Vim todo aqui! Caralho, tio! Tira a mão do meu peito, porra! Caralho, tio! Gente, é agressivo, hein? Isso no rabo! Eita! Enfim, outros tempos, né? E fica calado! E antes de acabar esse amigo oculto, eu te mato! Legio! Caralho, tio! Para, desgraça! Olha, a pessoa que eu tirei é uma pessoa alta, forte, tem um cabelo legal... Literalmente eu! Obrigado, Letinho! Vai se fuder! Tá bem vago ainda! Ah, eu acho que pode ser eu, hein? Pode ser eu! Eu cuido muito bem do meu cabelo! Tem razão, Capitão Patria! Combina bem mais com você! Por enquanto, pode ser qualquer um! Mas acho que alguns aqui não têm cabelo! Tá me chamando de calvo? Vai se fuder! O Black Noir também não tem! Como é que você sabe que ele não tem? Tá de máscara? Tinha a máscara aí, Black Noir! Aí também, ó! Meu amigo oculto é uma pessoa com personalidade forte! Que coisa é o teu amigo oculto aí, hein? Isso importa, seu merda! Só tem dois negros aqui! Ih, tá tirando! O Black Noir também é... Afrodescendente! Mano! Não é não, Black Noir! Que... Tremendo de medo! A porra de um super! Hum... É... Sim... Um super! A porra de um super! É... A porra de um super! Isso! Sou eu? Poderia até ser eu também! Não, você não! Olha, se for eu, vai ser legal! Eu conto como a porra de um super! Você é a porra de um porra, seu... E eu, Lestinho, sou super! Você é uma bicha! Caralho, Lestinho! Que isso, hein? Ah, me chama mesmo assim que eu gostei! Para de fazer isso! Ah, eu vou falar louco que é! Na moral... É a Meivi! Pronto, porra! Deixa em paz, caralho! Né? Ah, legal! Obrigado aí! Vamos ver... Olha, eu acho que não cabe um fogão nessa caixa, não! Não, mas aposto que um fogão cabe no seu cu! E aposto que ele gosta que acenda o fogo com pólvora de preferência! Caralho! Já falei que isso aí é... Aquelas coisas mesmo! Man, fique, pai! Isso! Finalmente me decepcionou um pouco menos! Nossa! Essa embalagem tá difícil de abrir! Caralho, mano! Eu prezo muito pela embalagem e segurança do presente! Não vamos querer que quebre, né? Tem toda uma experiência na hora de abrir! O presente não é só o objeto, é o momento! Mas, cara! Quanta embalagem! Realmente! Gente, agora a nossa lésbica... Vai abrir o presente lésbico dela! Galera do Twitter, se preparem! Hashtag Pride! É só um presente normal! Caraca, mano! Cala a boca! Vejam como uma lésbica abre o presente lésbico dela! É muito orgulho! É muito Pride! Primeira heroína lésbica já criada! Não! Primeira lésbica já criada! Representatividade tá aqui! A primeira! Só vai quebrar o presente! Nossa! Caralho, tio! Mano! Que merda! Nossa! Eu quebrei... A caneca! Porra! Aí não, cara! Nossa! Era uma caneca com a estampa de mim e da minha namorada! Ih, rapaz! Peraí! Isso é liberado agora, é? Enfim, né? Outros tempos! Porra, que merda, hein, mei! Quase pra mandar você tomar no c... Por causa dessa porra aí! Calma, lentinho! Calma! Que isso, tá nervoso? Quer que eu faço uma massagenzinha nas suas bolas assim, ó? Assim! Caraca, mano! Pô, você viu só que tá esquisito, hein, mano! Deixa eu fazer, pronto! Deixa eu fazer! Caraca, mano! Nunca deixa eu fazer nada! Calma, Hewie! É só uma piada! Aí, luz estrela! Você tava ligado que o Hewie era fanta esse tempo todo? Isso explica por que ele me chama de leitinho na hora lá! É o quê? Como assim? Enfim, né? Mano... O meu amigo... Capitão, faz logo a sua introdução aí antes que me interrompa! Nossa lésbica, nossa viada, vai falar! Sim, porque aqui a mulher pode falar o que ela quiser! É empoderamento! A vontade, mei, vem! O meu amigo curto é o merda! Todo mundo aqui me falou, Zé! Eu posso até ser o merda, mas a mancão não é não! É tipo, o merda mesmo! Merdão, sobe a boca pra bostejar! Metralhadora de bosta! É o Capitão Padre! Ah, não, deve ser o pai dele! É só brincadeira, porra! Sabe o que é brincadeira, não, porra? Ei, Sudeboi! Você tá sendo um pai muito tóxico! E, cara, ser tóxico não é legal! Deve ser também, hein? Ele é tóxico o quê, rapá? Tóxico era as bombas que eu inalava na guerra, rapá! Hora de usar essa palavra igual bicha! Tipo, ele é tão merda, mas tão merda, que você sente que ele tem uma necessidade constante de compensar alguma coisa! Tipo, ele claramente é muito inseguro de si! E tem que ficar se reafirmando e diminuindo os outros! Capitão Padre! Eu sou o mais forte daqui! Provavelmente é um fraco! Essa estelar aí! Ih, caralho! Ou o nemo aqui do lado! Agora eu tô na dúvida, mané! Essa é boa, Black Noir! Claro que não! Ela descreveu literalmente tudo que eu não sou! Ah, sei não, sou de arboiola! Eu acho que é uma descrição bem realista, assim! De tu e do teu filho! Claro que não, nada a ver! Fala aí, mané! Aproveita que tu pode falar agora! Quem foi que você tirou? Olha lá, gente, vai ser eu ou não? É você sim, seu merda! Putz, que é aquele mesmo? Tá dizendo o quê? Eu sou o inseguro! Eu sou o merda! Sim, foi isso mesmo que eu disse! Eu sou perfeito do meu jeito! O primeiro dos primeiros! Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eu sou o senhor precoce! Ih, me pego no pau dele! Ih, caralho! Boa, moleque! Mas, veste tua roupa aí, vai! Você me vestia, Leitinho! Veste ele, Leitinho! Ih, caralho! Tá, quem é agora? Ai, ai! Ah, você é meu amigo Black Noir! O brabo! Aquele que nunca mentiria pra mim! Não, Black Noir, não! Ele não mentiria pra mim! Não, imagina! Não, pô! Não, não! Acho que ele quis dizer que o amigo oculto dele é... É uma boca! Acho que ele quis dizer outra coisa! Uma mulher! O que é que é? O que é que ele quis dizer, sabichona? Cérebro! Raça absoluta! A lei da consciência! Ah, que trânsito múdio é, mas... Fala aí quem ele tirou! Não, não! Eu não sei quem ele tirou! Não! Fala aí agora! Fala aí! Eu não faço ideia! Fala aí, pô! Fala aí, L! Fala aí, queira! Fala aí, metaforana! Ah, sei lá! Químico? Porque ele fez uma boca? Porque ela é... Muda? Isso é o melhor que você pode fazer? Olha, eu não acredito que uma pessoa... Ih, ela acertou! Ih, a pá acertou, mano! Mandou bem, velho! Muito bom, meu irmão! A melhor super aí! É, até que ela usou o cérebro dela! Caralho, que merda! É um uso de pelúcia! É todo... Caralho, mano! Ah, meu Deus! Pronto, viraram inimiguinhos! Que punha tá chata, hein? Pessoal! Oi! Que silêncio chato! Bora, menina! Vai! Fala aqui, você tirou! Ah! Tirou ele também? Tá aqui, páreo! É por isso que eu odeio o Super! Tô contigo nessa! É uma pelúcia do Black Noir! Ai, gente! Que fofo! Que bonitinho, mano! É, tá bom, tá bom! Já tô até chipando! Vambora! Ó, já não! Foi fofo! Ô, Black Noir! Parou! Parou, né? Pô, amigo! Tu é amigo meu, pô! Não dos The Boys! Senta aí, vai! Próximo presente! Quer saber? Eu vou ir agora! Eu! Porque eu sou mais forte! Eu sou mais inteligente! Eu sou melhor! Eu sou melhor! Falando inseguro que se reafirma... A minha vida inteira tentaram me controlar, mas agora eu comprei o presente que eu quis! Eu escolhi! Agora eu vou dar o presente! A pessoa que eu tirei é um cara... Como posso descrever... É um... É um verme! Talvez menos que isso! Oxi! Uma bactéria! Talvez isso seja colossal demais pro que ele é! Foi fofo! Foi algo que eu disse? Ah, muito boa! Brincadeira, Capitão Pátria! Brincadeira! Você, como sempre, hilário! Só falou verdade! Vamos ver o que é... Só falou verdade! Um boneco? Um action figure profundo! Um action figure da marca Cold Toys! A marca mais cara e consolidada do mercado! Ah, então é um figure em mim! Ah, é um figure de seu! É! Olha só que coisa legal! Só existe esse figure do Capitão Pátria! Eu! Só ele no mundo inteiro! Edição única! E estou dando ele pra você! Nossa, Capitão! Eu mesmo posei pra esse action figure! Com roupa... É, mas é óbvio que é com roupa! Fiz sem roupa! Caralho, tio! A porra de um sopa! Os mínimos detalhes esculpidos! Ah, meu parceiro! Tá aí, ó! Depois não diga que eu nunca fiz nada por você! Nossa, Capitão! Eu sempre quis um boneco seu! Action figure! Action figure seu! É uma honra receber esse presente! É maravilhoso! Mas escuta! Ele também é importante pra mim! Então cuida bem dele! Lembrando que ele é único no planeta! Igual eu! Único! Não deixa nem arranhar! Nem cair um pozinho! Essa tua mão tá limpa? Ela... Eu... Ela... Não tá, né? Vai lavar! O meu amigo oculto é um cara que eu não conheço muito bem! Mas sei que ele tem muita sorte! Beleza! Que mais? Eu não conheço ele muito bem! Mas a namorada dele eu conheço muito bem! Ah, não! Vai tomar! Eita! Eu quis dizer que a gente trabalha em equipe que se conhece muito bem! Capitão! Eu... 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 Caralho! Eu não sei querer! Tá, é só a imaginação! Eu tô vendo aqui na audiência... A galera gostou! A audiência tá subindo! Pô, devia ter matado esse merda antes, né? Finalmente alguém deu um jeito nesse cara! É, eu não queria matar mais! Olha só, até eu tenho que admitir que essa vez o Biribia mandou bem! Perfeito pra esse otário! Um super amém! Pronto, entendi! A referência lá do último episódio lá! O presente deles é dentro de uma ostra! Caralho, Letinho, abre aqui pra mim! Abre tu aí! Quer que eu abra pra você, Letinho? Presente, desgraça! Caralho, Letinho, que eu posso te ouvir, cara! Quê? Que eu posso te ouvir? Eu posso te ouvir, cara! Eu posso te ouvir, muito, 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 muito! Parece que tá com o ovo na boca, mané! Pô, pera aí, você não pode ficar tomando essa merda, não! Mas eu gosto, cara! Eu gosto muito, 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 muito! Vocês não quiseram me dar? Ele me deu! Eu vou usar agora, Letinho! Vai, Letinho, larga essa merda! Caralho, Letinho! Agora só falta o Capitão Pátrio Bruto, agora! Muito fácil adivinhar o que eu tirei, cara! Bora lá! O meu amigo culto é um babaca! Os dois... É o Capitão Pátria! É o Bruto! E também, Letinho! O meu amigo culto é cheio de problema psicológico e trauma! É o Capitão Pátria! É o Bruto! E também ele é o louco assassino obcecado! Pô, os dois, mané! É o Capitão Pátria! Pô! É o Bruto, cacete! E também eu tirei minha namorada, cara! Ah, sou eu, pô! Por que que não falou antes? Obviamente sou eu! Agora ficou claro! Quero mais é que os dois vão pra casa do caralho! Olha, como eu odeio o Bruto, eu vou chutar que é ele! É o Bruto! Tira, tio! É ele! O Bruto! Ué, mas foi eu que... Mas eu não falei nada! Acertou, Letinho! Você é maravilhoso, cara! Deixa eu pegar no seu par... Ih, caraca! E o Hewie vai dar pra mim! Como melhor amigo dele, acho que eu mereço algo fucking die a bola, Carl! Que porra é essa, Hewie? Uma foto do Leitinho dormindo sem camisa? Brr! Quê? É uma foto do Leitinho dormindo, cara! Tirei no dia que eu fui na casa dele de madrugada! Peraí, o que mais você fez além de tirar foto minha nessa madrugada? E aí, que merda é essa? Peraí, Leitinho! Tu falou com o Leitinho, cara! Pô, Bruno, você gostou do presídio, cara? Não, porra, claro que não! Pra que que eu vou querer uma merda dessa? Que que eu me dá, então? Caralho, Leitinho! Você fica assim dormindo sem camisa? Ah, meu irmão, quer saber? Eu vou embora, Rio! E se eu não for embora agora, eu vou te sentar a porrada! Caralho, Leitinho! Beleza, camada de Zé Bocê, chegou a minha hora! Hora do papai aqui presentear! E já sabemos quem é que vai ser, né? Quem? Tá, William, vamos acabar logo com isso! Vai logo, senão eu vou estragar o seu momento e ver o presente com a minha visão de raio-x! Eu revesti a caixa com alumínio, bonita! Não, pra barrar tua visãozinha de raio-x aí! Ai, ai, ai! Mas eu vejo através de alumínio! É zinco que eu não consigo enxergar! Merda! Então faz direito aí, abre logo! Ah, eu tenho várias surpresinhas pra você! Fui bem generoso na hora de dar o presente! Virei a porra do papai noel! Bora ver... Uma calça! Calça do Voice Mix? Do The Voice... Makers? Voice Mix? Tem D na frente não, animal! Caramba! Virou esse Duh da onde? Eu não faço ideia de que merda, Voice Mix! Eu nem uso outra calça que não seja do meu uniforme! Já me viram com outra roupa por aí? Ou eu fico pelado, ou com esse uniforme! É isso! Presente lixo! Opa! Calça do Voice Mix? Eu curti, hein? Inclusive, Prime Video! Última chance aí, hein? Patrocinar o Voice Mix aí, ó! Só mandar um e-mail! Ei, ei, ei! Tamo junto! Mike Call! Mike Call! Ah, não gostou! Então pega o próximo presente agora! Ah, uma mamadeira... Que que é isso? Uma mamadeira de peró! Tirei a ideia lá dos partidos de esquerda do Brasil! Mas isso nunca existiu! Foi só a idiotice da galera! Mas a ideia é boa! Gostou, Capitão Pátria? Você passou dos limites, William! Em TV aberta, uma coisa dessas! Você tá morto! Eita! O que você fez? Botei calcinha! Hum? Que? Como assim? E não foi a única coisa que eu fiz, não! Falei no começo que eu tinha um presente pra todo mundo aqui, não falei? Pra todo super aqui na sala! É isso mesmo! Terceiro presente! Eu sou a porra de papai noel! Minhas bolas de natal tão fazendo até dingobel! Dingobel! Acabou papel! Eu implantei uma bomba inteligente na cadeira de todo mundo aqui! Quando vocês sentaram, a bomba entrou no c... De cada super aqui! Tá brincando, né? No meu cu! Ah, é? Eu não sou o super! Quando é que você teve tempo de fazer isso? Tem bala, nem adianta correr! Que o c... tá colado em ti! Black no ar, tu vai pelos ares caladinho! Profundo, nem adianta fingir que tu tá desmaiado porque tu vai doler com os peixes! Droga! E o som de aboiola, onde quer que ele esteja, não vai explodir pelo peito, não! Vai explodir por trás agora! Baby, luz estrela! Olha, me desculpe, mas vocês também são super! Então eu quero mais é que se fodam! O que é isso? Você tá louco, a gente é aliado! Helen, fala alguma coisa! Caralho, eles tinham um traqueio agora! Tá doido, cara! E tudo que a gente teve? Foi só uma noite, meu amor. Eu tava bêbado. Você se aproveitou de mim. Coisa de super, hein? Homem-se é bruto! E é mucu! Você não... Você não... Sim, francês. Também botei no poder. É super! Tá doido! Seu maldito! E você? Você também usa o composto V! Você também é um super! Por isso mesmo que a primeira bomba que eu implantei aqui... Foi no meu cu! Foi no meu cu! Por que vocês acham que eu botei calcinha? Foi pra segurar a bomba? Mas, Brut! Isso quer dizer que eu também! É, riu. Isso também inclui você, desculpa. Não posso ser hipócrita aqui! Eu posso ser louco, psicopata, doente, maluco... Mas hipócrita? Hipócrita não! Muito bem, William! Você pode ter colocado uma bomba no meu cu! Mas saiba que meu cu é resistente demais! Ele vai resistir a uma bomba! Será? Bem, eu não vou esperar o Peter do iNerd teorizar se é resistente ou não! Eu vejo fações! E iNerd, Trunks? Será que o cu do Capitão Pátria resiste a uma bomba dentro? Ou só fica arrombadinho? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui hoje! Não esquece de dar like no vídeo! Caraca, mano! Mãe, mãe! Caraca! Agora você entregou o Nellos Estrela! Sou eu mesmo! Caraca, mano! Que final foi esse, cara? É isso mesmo! Terceiro presente! Eu sou a porra de Papai Noel! Minhas bolas de Natal estão fazendo até de engobel! De engobel! Acabou o papel! Gente, todo mundo fica quieto no seu lugar de fala! Ai, caraca! Porque agora a mulher LGBT lésbica vai falar! Viada! Aqui, ó! Uma garrafa d'água aqui, ó! Desgraça! Bebe essa porra aí, porra! Quer morrer? Quer ficar com pedra no rim? Já tive pedra no rim! E vou te dizer, ó! Você não vai querer, então! Bebe essa água! Agora, rapaziada, é a hora do presente! E eu... Eu esqueci o presente! Tô brincando! Já busquei presente! Não! Desculpa! Eu não queria ofender! Eu não sei muito sobre você! Eu sei que você não é francês! Você é francês! Eu achei que você gostava da França! Tipo, ele é tão merda! Mas tão merda! Que você sente que ele tem uma necessidade constante de compensar alguma coisa! O que que aconteceu, hein? Eu senti que alguém tava ameaçando a minha masculinidade frágil e aí eu... Bem, enfim... Eu devo ter matado todo mundo, isso que importa! Oh, shit! Hã? Ah, meu presente tá aqui ainda! Hã? Hã? Peraí, que barulho é esse? Ih, rapaz! Tô sentindo um negócio aqui no meu... Uou! Caraca, mano! Esse daí foi trágico final, hein, mano! Bom, gente, tá aí! Esse daí foi o Boss Makers pra vocês trazendo aí esse final trágico aí! Que a gente não sabe, né? Agora só o Peter Venet pra falar mesmo se realmente estourou os briocos lá do... Pelo menos do Capitão Pata, que dos outros eu acho que estourou tudo, tá ligado? É, eu... Não que eu tenha experiência com isso, não sei lá! Peter, ajuda aí a gente com essa teoria aí, porque... Realmente, mas... Pô, eu quero saber, realmente, mas... Será que o Capitão Pata resistiria a uma bomba no Forester? Mas, enfim, né? E o pai dele também, sei lá? Enfim, pelo que eu vi aqui, parece que não, né? Mas, enfim... Bom, é isso, gente! Eu vou ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction! O link desse vídeo do Boss Makers estará na descrição do vídeo! E eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, tá bom? Não se preocupe, eu gostaria de trazer mais vídeos para vocês! Então, até a próxima! E valeu!